Eu disse a vocês que viria no orquidário Tem muita coisa linda aqui, gente Olha, uma purpurata Inclusive aqui chama Vale das Purpuratas É um sonho isso aqui Bem perto da minha casa Olha, mais purpurata Muita orquídea, gente Muita catleia E eles tem também falenopsis Olha, fica a poucos quilômetros da minha casa Eles despacham, tá? Pelos correios Eu vou deixar o contato Quem quiser conversar, ver valores É só entrar em contato através do WhatsApp São plantas muito bonitas Muito Olha que vegetal lindo E pra gente que ama orquídea Vir num lugar desse É tudo de bom, né? São muitas estufas Eu vou tentar mostrar todas Um dos responsáveis Está atendendo as meninas que vieram comigo Olha que lindas essas catleias Nossa, um vegetal, gente Vocês nem imaginam Lindos demais Olha aquele dendróbion que eu chamo de coqueirinho O quindiano Quem assistiu o vídeo sabe Eles têm do tipo Caso queiram entrar em contato Muito lindos Vandas Lindas as vandas também Muita catleia Olhem esse oncidium, gente Está num tronco Que coisa mais linda Imenso É o esfacelatum, gente Que coisa mais linda Eu que amo Cultivo em troncos Olha só o tamanho Ele foi só entorcerando Muito, muito lindo Mais catleias Essa está num cachepô Olha que lindas Muita planta também em cachepô Eles têm suculentas Olha o tamanho dessa folha Com espata Dendróbion Aqui mais purpurata 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 é uma planta Que o pai dele gosta muito Que é o proprietário aqui do Do orquidário Muita purpurata Aqui um Epidendron Ficando um cachepô Ficando um cachepôzinho A irides adorata É uma espécie de vandácea Olha Que gracinha Muito linda, gente Um perfume A minha voz Vai ficar um pouco abafada Porque eu estou usando máscara Por isso que Olha que coisa mais linda Gente Eu nunca tinha visto Pessoalmente, não? Que maravilha Que maravilha Gente, lindíssima Lindíssima Olha as raízes Como as das vandas mesmo Esse lugar aqui é um sonho E eles são muito legais São bacanas demais Muito atenciosos Quem quiser é só entrar em contato Respondem rapidinho Eles vendem cachepôs também Que lindo Aqui são as menores Olha Catleias Bem bebês Quem gosta de comprar bebê Pode comprar Num preço Bem melhor Olha, gente Que gracinha Em pensar Que Isso aqui tudo Era uma sementinha Tem Falenopsis Também Falenopsis Ela É uma espécie Que floresce bem rápido Muitos vidros Olha Tem muito bebê Aqui são só os bebês Ele me disse Que essa Desculpa aqui É mais nova Olha Quem não se importa De comprar pequeno Tá na hora Dez reais Gente A catleia Elas estão Num copo Descartável Olha Tá Quem interessar Dez reais Tiver paciência De esperar O crescimento Desenvolvimento Eu já comprei Muita planta sim De vez em quando Eu mostro Pra vocês Aqui as falsas Também Dez reais Olha Gracinha As maiorzinhas Aqui Quem mora Aqui em Minas Compensa muito Porque O frete Fica bem Conta Olha Que linda Nossa Muito linda O sombrite Aqui é daquele Bem A trama Bem fechadinha Nossa Olha Essa aqui Dois botões Lindos Muito Muito Lindo Aqui Mais Vandas Olha Que lindas Olha Essa aqui Gente Que coisa Mais linda Lindíssimas Olha Botões Muito Muito Lindas Muita planta Em troncos Também Aqui Aqui É uma Outra Estufa Aqui Tem Muitas Matrizes Olha Que linda Nossa Olha Olha Essa Gente Maravilhosa Lindas Ocídio Não Ocídio Não Aquela Que tem Cheirinho De Coco Queimado Fugiu O nome Agora O Micro Olha Que gracinha O Tronquinho Muito Lindo Olha É um sonho Para a gente Que gosta De Orquídeas De ver Um cultivo Dessa forma Olha Que coisa Mais linda Gente Que espetáculo Olha Olha Gente É Muita Planta Muita Planta Acho Que Nem Sei Vou Perguntar Para eles Se eles Têm Ideia De Quantos Vasos Tem Mas Eu acho Que É Difícil Olha Essa Essa Aqui É uma Matriz Olha Gente Que coisa Mais linda Ela é Rubra Ele Falou Que Ela é Leopold Ou Tigrina Muitos Botões Nossa Muito Muito Lindo Olha Essa Purpurata Lindíssima Muito Muito Linda Olha Gente Que fofura Que coisa Mais linda Pena Pena Que ele Não Pode Ficar Aqui Perto De Mim Ralando Os valores E Os nomes Olha R$15 Segundo Vitor Para florir Dentro de Três 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 anos Mas Eu já comprei Planta Assim Que floriu Bem Antes Estão Bem Grandes Olha Que lindos Esses Águas Muito Lindos E Essas Aqui Vitor R$28 R$28 Já são Adultas Águas A florir Lindas Vegetal Muito Bonito Muito Lindas Olha Essa Que Espetáculo Gente Olha Que Vegetal Eu não vou Conseguir Tirar O vaso Nossa Muito Grande Muito Essas São As De 28 Olha Já Com Botão Esse Aqui Já Quase Abrindo Olha Que Lindo Nossa Muito Lindo Olha Que linda Tem Muita Planta Aqui Que é Matriz Mas Aí É Só Entrar Em Contato Que eles Tem Mudas É Isso Vitor Deixa eu Mostrar O Vitor Precisa Só Falar Com A Gente Isso Vou Deixar O Contato Deles Nos Comentários Fixados Olha 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 A visita Da Borboletinha Inciclia Oncidioides Linda Também Um cachepo Imenso Tem Denfall Também Olha Ele me disse que estão florindo Pela segunda vez Desse ano Olha que lindo esse aqui Muito lindo Os denfalls também Olha, Sherry Baby R$28,00 Olha esse vegetal, gente Que coisa espetacular Tem aqui com a haste Lindo demais O Vitor me disse que essa é uma Catleia colombiana E que ganhou até premiação Em uma exposição Mas realmente É lindíssima Olha, uma tenebrosa Gente, olha que coisa mais linda Olha Lindíssimas Lindas, lindas, lindas Olha essa aqui que fofura também Muito epidendro Nossa, eu me encantei por essa Olha que lindo, gente Grafete Essas aqui não estão à venda Mas é um cantinho tão lindo Olha Que composição com esses vasos Olha as micros nos coquinhos Eu até separei um coquinho Uma casca de coco Para plantar micro Olha que lindo, gente Esses vasos de cerâmica São tudo, né Olha essa fal Que linda Aqui é um dendróbion Dendróbion uniflorum Muito exótico Muito, muito lindo Só não sei se ele tem muda disponível Eles tem bolacha também De madeira Tudo muito caprichado Muito lindo Aqui nas suculentas E falenopsis Lindas Ai, essa aqui que linda Linda, linda Glauca Muita glauca Agora Vejam essas maunas Gente, que perfeição Imenso Gigante Eu nunca vi tão grande Pessoalmente Pálida Que lindo Nossa Que passeio gostoso Espero que vocês estejam gostando Será um vídeo mais longo Mas eu acho que vale a pena Né Gracinha E aqui É tipo Uma rocinha Um local muito gostoso Rabo de macaco Esse aqui deve ser o rabo de gato Não tenho certeza Vou virar o carro Olha que lindo Esse arranjo Pessoal Então eu vou finalizando Me contem aí O que vocês acharam Vou deixar o contato deles Os comentários fixados Tá Quem tiver Vontade Pode Entrar em contato É o Vitor Que vai atender vocês Então eu vou ficando por aqui Um beijo no coração E até breve Tchau 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 Tchau